Policiais da 35ª Delegacia de Polícia de Sobradinho 2 prenderam uma dupla de traficantes com mais de 3 quilos de maconha. Entre mais os detalhes desse caso aí, meu querido Tatuzinho. Tatuzinho, vem você e me conta tudo, meu irmão, é contigo. Pois é, Fred, boa tarde pra você mais uma vez. Segundo informações da Polícia Civil, Fred, em específico o delegado Laércio de Carvalho, lá da 35ª DP da cidade de Sobradinho 2, o que que acontece? Esses dois suspeitos de envolvimento com o crime de tráfico de drogas, eles já estavam, né, sendo monitorados por parte do trabalho investigativo da Polícia Civil. E tudo começou, Fred, funcionando muito bem o diz que denúncia da Polícia Civil, ou seja, aquele 197. É um número bastante eficaz que você liga, a sua identidade é mantida sobre o sigilo absoluto. Ali os moradores, Fred, ligaram, denunciaram, e veja só, a polícia montou campana, começou a investigar e descobriu que esses dois suspeitos, eles estavam vendendo drogas delivery, ou seja, drogas por meio das redes sociais. Essas drogas, Fred, seriam skunk, maconha, rachis, cocaína, crack e outros tipos de entorpecentes. Agora, Fred, por meio desse trabalho investigativo, a polícia chegou até os dois suspeitos e na casa dos envolvidos, desses autores de tráfico de drogas, os policiais conseguiram apreender todo esse material que eu falei, além de balanças de precisão, teve também celulares, possivelmente produtos de crime, que foram apreendidos porque não haviam notas fiscais, além de outros materiais, como também dinheiro em espécie. Além desse material, Fred, os policiais conseguiram encontrar nessas drogas uma espécie de laboratório do tráfico de drogas, também materiais utilizados para o manuseio dos entorpecentes. Agora, para nós entendermos tudo isso que eu falei aqui agora, nós vamos ouvir o delegado Laércio de Carvalho, que tem mais detalhes e informações sobre essa operação no combate ao tráfico de drogas em Sobradinho 2. Vamos ver. Ao longo das investigações, definiu-se as residências dos infratores, a droga comercializada, além dos destinatários do entorpecente em Sobradinho 2. No exato momento em que a dupla de traficantes saída com destino aos compradores da maconha, foram abordados e presos em flagrante. Na posse dos traficantes, foram apreendidos aproximadamente 3 quilos de maconha, além de 7 porções fracionadas da droga, porções de rachiste, uma porção de skunk, duas balanças de precisão e valores em espécie. Ambos os infratores já possuem passagem pela polícia por envolvimento com roubo, além da reincidência no tráfico. E se forem condenados, poderão pegar até 15 anos de prisão. Pronto, ficou claro aí que esses vagabundos, então, já tinham passagens pela polícia, inclusive passagens por tráfico de drogas, né, Tatu? Exatamente, Fred. Como o próprio delegado disse, já são conhecidos, a gente sabe como funciona esse mundo do tráfico de drogas, até mesmo você, Fred, com muito mais anos de experiência do que eu, esses traficantes, ou pequenos usuários, traficantes, pequenos traficantes, já são reincidentes no mundo do crime. Como o próprio delegado disse, já possuem passagens pelo mesmo tipo de crime, tráfico e uso de drogas. E agora, detidos mais uma vez, segundo o próprio delegado, se ficarem presos, eles podem pegar aí uma reclusão de até 15 anos de cadeia. Fred? É a pena máxima aí pra tráfico de drogas, né, mas eu queria muito que eles ficassem 15 anos por conta de um tráfico de drogas. Se ficassem, eu não tava aí na rua, traficando de novo. A nossa lei, cara, é uma brincadeira. Tá, Tuzinho? Muito obrigado, meu irmão! Tchau, tchau!